Música A Paula Ribeiro é desenvolvedora web no time das Américas e desenvolve em WordPress há mais de 10 anos apesar de ser formada na oceografia da Paula Vamos lá, palmas para a Paula Obrigada Obrigada, gente O Felipe me chamou, eu sou uma pessoa muito literal Aí ele falou, a gente queria saber como é a sua experiência numa empresa internacional como a HumanMade Aí, meu título, minha experiência trabalhando numa empresa internacional como a HumanMade Então, esse problema de ser muito literal Então, se algo não ficar claro ou se você for subjetivo explica de novo para mim quando tiver pergunta Uma hora eu vou entender, tá bom? A gente é devagar, mas a gente chega lá Então, vamos lá Para onde eu aponto isso aqui Tá lá? Para cá? Deveria ser pelo Note Ou eu estou indo para o lado errado? Ah, na verdade é voltar, então não é ir, ok Então, para deixar claro, eu quero dizer que essa é a minha perspectiva, tá bom, gente? Tudo que eu vou falar aqui parte das minhas lentes Então, eu peço que você coloque as suas e ajuste Porque tudo que eu vou falar, as minhas impressões As coisas, as conclusões que eu cheguei Partiram de quem eu sou Então, quem que eu sou? Sou uma pessoa que cresceu em São Paulo Cresci em uma região mais periférica ali De classe média baixa Eu sempre tive aptidão para aprender novos idiomas Eu tenho facilidade com isso Às vezes, ouvindo, eu já começo a pegar outros idiomas É uma coisa que veio mais natural Eu tive contato com o inglês na infância Eu lembro que minhas primas mais velhas ganharam aquela caixinha do Magic English da Disney Não sei quem lembra, quem é criança dos anos 90 E elas não usavam nada E eu ia pegando uma de cada vez, sem elas perceberem Levando para a minha casa E é aprendendo Então, eu aprendi com o Dini, com a Laren Com a Jasmine Então, eles me ensinaram o inglês Eu sou uma pessoa bastante introvertida Então, você vai ver que eu estou aqui, assim, sorrindo Vou sentar ali, eu vou estar com a cara Correr uma maratona Então, isso tem também um peso Quando a gente está trabalhando em um ambiente Que não é o teu natural, não é na tua língua Eu sou uma pessoa com mais de 30 anos Eu sou mãe de uma criança extremamente serelépe de 5 anos Eu sou casada E, ultimamente, eu tenho morado em Curitiba, no Paraná E, para falar um pouquinho sobre a minha experiência Tenho que falar um pouquinho sobre a Homemade Então, a Homemade, ela teve a sua formação lá na Europa Começou lá Com duas pessoas, dois ripongas E aí, por ser na Europa, isso muda muito Porque muita gente tem experiência de empresas que são dos Estados Unidos E, na Europa, as leis trabalhistas são fortes Essa visão do trabalho É muito diferente a relação do europeu com o trabalho Com a relação do americano, né? O americano tem essa coisa do show me the money E o europeu tem essa coisa que horas é hora de tomar o vinho Então, isso influencia na maneira como a gente trabalha Apesar de ser uma empresa com base na Europa É uma empresa global É uma empresa que realmente está focada nos seus valores Então, é bem focada nos humanos Eu já tomei bronca assim Por, pô, hoje não é o seu dia de trabalhar Porque você está respondendo Slack, né? Então, essa coisa do olhar de cada um De você que é focada nas soluções Então, teve um problema? Cara, vamos resolver Não vamos ficar apontando culpados Vamos fazer isso É focada no crescimento E esse crescimento passa pelo crescimento de cada um Então, eu fiquei chocada quando eu cheguei lá E uma gerente de projeto perguntou Tudo bem para você trabalhar com esse cliente? E na minha cabeça eu estou assim, não paga O que você mandar fazer? Se está no escopo, se está no contrato Eu tenho que fazer Então, para mim foi um choque Como assim se eu quero fazer alguma coisa? É um ambiente que eu sinto como seguro e saudável Mas também não existe lugar perfeito Tem sim suas falhas Tem coisas a melhorar É um trabalho E por que eu quis trabalhar em uma empresa internacional, no caso? Primeira coisa, compensação Eu percebi que eu precisava dar espaço Sempre pensei em trabalhar em uma empresa de fora Falar, eu já falo inglês Já é algo natural Eu deveria usar isso Mas eu não me mexia, eu ficava travada Eu falava, mas daqui a cinco anos Quando eu aprender tal coisa Quando eu fizer isso Aí eu vou arriscar E aí, minha filha estava ali para entrar na escolinha E eu vi uma escola perfeita E eu não tinha como pagar Aí eu falei, não, acho que está na hora Aí eu virei para o meu marido e falei, olha, eu vou tentar Aí ele falou, só vai Você tem que estudar, o que você tem que fazer A gente se vira aqui, só vai E deu, deu certo, né? Então, compensação é uma coisa que pega Hoje no mercado brasileiro a gente bate um teto E aí, suas possibilidades ficam naquilo Infelizmente, né? Porque tem muita gente boa aqui Tem muita coisa boa aqui Mas ainda é um diferencial Possibilidades, uma coisa que também para mim Foi determinante De trabalhar com coisas diferentes Clientes diferentes Pô, não me imaginava trabalhando para Harvard Trabalhando para Wikimedia Que é da Wikipedia, né? Coisas legais E hoje é legal Eu abri Lembro de uma vez eu estava assistindo uma série E o cara acessou um site real, assim Aí eu virei assim para o meu amigo Fui eu que fiz essa página Fui eu, fui eu Então isso é legal para caramba, né? Ter essas experiências Essas coisas diferentes É diferente A experiência de você trabalhar em um lugar desse É diferente Eu já tinha tido experiência de trabalhar no Brasil Das melhores até as piores E agora também estou tendo dias melhores E dias piores também Trabalhando em uma empresa internacional É legal? É Então E o que que torna isso tão legal? Para mim É A troca cultural É muito desse Quando o cara posta, assim, o almoço dele E aí eu falo Nossa, graças a Deus Eu sou brasileira Não estou almoçando um sanduíche Branco Com um pedaço de queijo E um de presunto Eu vou comer meu arroz e feijão É legal Ver, assim, como é diferente Até, assim, a roupa que a galera usa, né? Porque não é só americano É diferente a maneira como fala É diferente os bons dias Eu faço questão de dar bom dia em português Porque vai aprender português também Não é só a gente aceita o que vem deles, né? Tem que ter essa troca É É diferente a perspectiva Para vocês terem ideia Uma das minhas colegas de trabalho É sobrevivente do tsunami Ela é indiana E aí eu penso O que que é um projeto que atrasou um dia Para uma pessoa que sobreviveu a um tsunami? Ela sobrevive Se a gente chegar lá e conversar com ela Ela sobrevive A gente conversar sobre o projeto que está atrasado, né? E as amizades Então, essas fotos que a gente tem a primeira A gente faz um retiro anual da empresa E aí Workshops Bastante coisa de trabalho Mas também momentos Para a gente fazer palhaçada Como essa que a gente montou Uma apresentação Para jogar bola Ensinar os gringos a jogar futebol direito A gente perdeu Perdemos Mas eu vou contar A gente foi numa Uma degustação de vinho Com os irlandeses ali E aí quando a gente estava na terceira taça Eles falaram Agora a gente joga bola Então Foi, não foi? Exato E aqui também as amizades Eu só borrei o rosto de todos Porque não deu tempo de pedir autorização Mas esse aqui Uma colega adora pinguins E a gente tirou o screenshot do fundo dela Quando ela saiu para tomar uma água Quando ela voltou Todo mundo de pinguim Então É brincadeiras O ambiente fica leve E isso tem sido muito legal E é uma maneira diferente também De se relacionar Na amizade É tenso trabalhar numa empresa internacional? Às vezes Ainda é trabalho, gente Não é o paraíso Como diria o seu madruga Não existe trabalho ruim Ruim é ter que trabalhar E como diz também o Mano Brown É o capitalismo e o bagulho é voraz Então Vão ter dias difíceis Para mim o que pega é o choque de cultura É a parte mais difícil para mim É o cansaço mental De eu ter que estar traduzindo as coisas Constantemente na minha cabeça Não só o português Mas traduzindo as pistas sociais O que esse cara quer dizer O que esse tom de voz quer dizer Para essa cultura O que quer dizer para o inglês O que quer dizer para o americano O inglês faz piada de um jeito O americano faz do outro O indiano faz piada de outro O filipino não faz piada Então é difícil A gente entender tudo isso na sua cabeça Girando ao mesmo tempo É o isolamento Porque muitas vezes Você quer falar Eu quero muito falar do Silvio Santos Na segunda-feira Não sei vocês Mas ninguém vai se importar Então O Alisson está ali Meu colega de human made A gente vai poder falar Mas Eu sofro esse isolamento Só quando tem O futebol O futebol O futebol americano E eles vão lá falar E porque não sei o que É quarterback E eu não me importo Gente Eu não poderia me importar menos Meu marido adora Mas eu não Para mim O futebol é brasileiro A bola é redonda A gente joga com o pé Então É difícil também As coisas que só brasileiro entende Falar um tamo junto Falar sextou Foi um trabalho Um colega falou sextou Para eles Aí vocês imaginam O que é sextou Para o americano Eu vou elucidar Sex To You E aí foi isso que eles entenderam E aí para explicar Hoje o sextou Já está Bem integrado no nosso time Mas para explicar Demorou Foi uma saia justa Às vezes bate autoestima Porque aí você fica se matando Às vezes para explicar uma coisa Você está cansado E aí o americano fala Ah é verdade Isso aqui é isso E ele fala uma palavra E todo o time Uau Aí você fala Mas eu estava falando isso Por quê? E às vezes você acha assim Não sei quem já assistiu Modern Family E tem a Glória E ela fala uma frase Ela fala Eu sou muito mais inteligente Em espanhol E às vezes eu sinto isso Eu sou mais inteligente Na minha língua Deixa eu explicar em português Para você ver Então é Às vezes eu acho Que eu estou jogando Jogando um jogo E eles estão jogando outro Então isso pega também Tem dias por mais fluente Que você seja Não é a tua cultura Você não nasceu Falando essa língua Vai pegar para você É difícil também A flutuação da moeda E os impostos Então Às vezes eu acho Que vai cair um dinheiro Na conta e a outra Você tem que estar Sempre esperto com isso Então não vai contando Com coisa que você não tem Mede para menos Bem menos Às vezes você esqueceu De um imposto Às vezes você esqueceu A plataforma ali Que você usa Passou a perna em você Você esqueceu de pagar Alguma coisa Fica esperto com isso Só para vocês entenderem Eles me contratam Como se eu fosse Uma prestadora de serviços Então eu abro Minha empresa aqui Eles me pagam Eu faço a conversão Da moeda E aí eu recebo E no meio disso Cai imposto Gente, vida normal Então Fica esperto com isso Ah, feriado e férias Eu tenho 35 dias Não importa Natal, ano novo É zero Não tem nenhum dia Que a empresa te dá Eles me dão 35 dias E falam Usa como você preferir Então a gente pode tirar mais Se você precisar Sei lá, médico, saúde Isso não conta Mas para férias e feriados É 35 dias Então às vezes Eu tenho que me programar Às vezes meu marido E minha filha vão sair E eu falo Não, hoje é melhor Eu não gastar esse dia Que eu quero gastar em outra coisa E às vezes meus amigos saem E eu falo Não, acho que hoje Não vai rolar Ou faço metade do dia Você tem que ir pensando E se organizando E como que é o nosso dia a dia É bem parecido Com qualquer dia de trabalho remoto Tirando as diferenças Que a gente Às vezes tem que pensar Em fuso horários Hoje eu estou no time das Américas Às vezes eu estou no time da Europa E no time da Europa Eu tenho que ficar pensando Quatro horas para trás Ou quando entra O horário de verão deles A gente não tem mais Você fica fazendo as contas Na cabeça, né Então essas ferramentas Ajudam bastante O Google Calendar O Slack Eu coloquei aqui A Lulinha aqui Que nosso time O nosso squad A gente chama A gente de Squid Então a gente funciona Junto com todo mundo Trabalhando junto Usando o Zoom O Gira Para abrir tickets A gente faz bastante One-on-one Dailies Para alinhar É muito forte E tudo que for assíncrono Vem sempre em primeiro lugar Então Revisão de códigos Ao Slack Ao Gira A gente sempre dá Prioridade para esse tipo de coisa Para fazer fluir Não ficar dependendo De todo mundo estar No mesmo lugar Ou ao mesmo tempo E aí Como conseguir uma vaga Se você Alguém tem interesse aqui Pensa num trabalho internacional Beleza Como é que você faz Para conseguir vaga E aqui Eu fui conversar Com as pessoas Que contratam E então Muito do que eu vou falar aqui É o que essas pessoas Me passaram Então anota aí Que pode te ajudar Então Primeiro, gente Tudo vai passar Por tentativa e erro Não é que você vai Aplicar E você já vai conseguir Uma vaga E é isso aí Mas a primeira coisa É uma cover letter Cover letter É uma carta Que você vai se apresentar Falando quem você é Por que você quer aquela vaga O que você gosta E aí Escreva Obviamente O seu currículo em inglês A sua cover letter Em inglês também Evita IA Não é que você não pode usar IA Mas evita O Gabriel falou E tudo começa A ficar tudo muito parecido E aí Quem me falou Exatamente isso Falou Parece que não tem alma Eu não sei quem é aquela pessoa Com quem eu estou falando Então você vai ser descartado Você não vai se destacar Pesquisa sobre a empresa O que essa empresa faz Por exemplo A empresa que eu trabalho Eles têm um handbook Eles falam Como que a empresa funciona Como funciona a engenharia Como que a gente faz Comunicações no Slack Como que a gente tira férias Tudo isso está aberto Não é informação sensível Está aberto E muitas empresas fazem iguais Então a empresa que você está mirando Vai atrás Tenta descobrir se tem isso Entende o produto deles Tenta achar falhas No produto deles E aí você pode trazer isso também Ah, anotei que vocês fazem isso Ou faça perguntas Nossa, mas como é que funciona isso De vocês Então mostra essa curiosidade Isso é bem legal Assim de você ir atrás E chegar pronto Porque tudo isso Vai para o lado Que a gente tem de melhor Do nosso Brasilidade Essa curiosidade natural nossa Essa facilidade Que a cultura brasileira Tem que fazer contatos Essa confiança Essa confiança Que a gente vai construindo E que se você tiver tudo isso Você já chega na entrevista De uma maneira diferente E aí eu queria dizer para você também Se joga Vai, tenta Eu fiquei me privando assim Por inventando coisas na minha cabeça Que ninguém estava propondo E tem um estudo que fala que Para as mulheres Isso é mais difícil As mulheres têm que Se você tem uma descrição de vaga As mulheres só vão aplicar Se elas estão ali nos 90% Os homens 50% já é o suficiente O cara vai e faz Então eu não sei O que ensinaram na nossa cabeça Que a gente tem que ser perfeita A gente não tem A gente tem que ir fazer E aí quem está contratando decide Vai passar pelo crivo daquela pessoa Mas a gente tem que Primeiro derrubar o que está na gente A gente tem um monte de muro Para derrubar Que não foi a gente que ergueu Mas os que a gente ergueu A gente pode derrubar sozinha Então Isso eu acho que é o mais interessante Assim Começa E aí você vai anotando Peça feedback Não foi aceito? Por quê? Peça com a educação Seja aberta Eles vão falar Gringo adora falar as coisas na lata E eles falam mesmo Então pode perguntar Eles vão falar E você melhora para a próxima Anota ali Faz um caderninho ali Com que você vai trabalhar E aí Tem muita gente E comunidade também É um lugar às vezes para isso Tem muitas pessoas aqui Que são fluentes em inglês Você faz a pré-entrevista comigo? Vai às vezes no Meetup Vai em alguma comunidade Na minha cidade O pessoal se reúne no shopping Ali na Starbucks Livraria E fica fazendo conversação em inglês Você pode ir lá Que alguém vai fazer isso por você Às vezes na sua cidade Tem alguma coisa parecida Então Começa E o que eu aprendi Com tudo isso? Primeira coisa Calma Não seja emocionado Ou emocionado Tá? Você conseguiu sua vaga E nesse momento Você está trabalhando É... E isso eu falo Como uma pessoa que veio De uma realidade mais simples O teu salário vai aumentar E aí você começa a se planejar Primeira coisa que eu penso Eu falei Se eu perder esse emprego Mês que vem Eu consigo manter As coisas que eu estou Adquirindo agora As coisas com que eu estou Me envolvendo nesse momento Então eu tenho que pensar nisso É... Eu estou comprando coisas Eu estou fazendo Eu estou investindo no meu futuro Ou eu só estou Muito emocionada, né? Eu entendo Porque é coisas assim Que às vezes você nunca teve Eu entrei pela primeira vez Na loja da Adidas E falei Olha, eu posso Isso eu consigo agora Mas eu preciso Não estou dizendo que não pode Mas ter esse pensamento Vai com calma, tá? E vamos conquistando as coisas Uma coisa de cada vez E segundo Não resuma a sua personalidade Quem você é no trabalho Em ser brasileiro Porque você é muito mais do que isso É muito bom ser brasileiro Eu gosto pra caramba Não sairia do Brasil Mas se não Você vai ser visto Primeiro como brasileiro Depois quem você é Depois do seu cargo E aí vai depender Da visão e da relação Que a pessoa tem do Brasil Se ela tem uma relação boa Uma visão boa Ótimo Mas se amanhã O Brasil faz besteira Lá fora Começa uma guerra Sei lá Não sei Mas isso vai cair em você Então primeiro você Você pessoa Depois Brasil Então não precisa Tudo que você faz Ser porque você é brasileiro Tudo que você fala É do Brasil Você pode sim A gente brinca A gente fala E isso vai te permear Mas não precisa ser só isso Você também não precisa Ser embaixador do Brasil Para o bem ou para o mal Você não precisa ficar Não, porque é no Brasil E não Seja mais do que isso Né E também Essa calma também No dia a dia As coisas vão se ajeitar As pessoas vão te aceitar As coisas vão acontecendo Então às vezes a gente Cria coisas na nossa mente Esse complexo de vira-lata E essas coisas que Ah, mas o Brasil Brasil É você Faz o seu E você vai vendo E às vezes sim Algumas pessoas Vão chegar em você E vão falar Nossa, mas eu não sabia Que era assim Assim, assim, assim Então um deles Até me falou Nossa, mas vocês brasileiros Meio que não tem cara Que tinham mais brasileiros Na época E um era bem polaco Bem branquinho Aí tinha um outro Que tinha cabelo espetado E o outro Cada um de um jeito E eles Nossa, mas Eu falei É, é o Brasil Vai procurar Tem o Google aí Deus te abençoe Vai lá Então você não precisa Também ficar abrindo portas E falar de coisas Que não são o seu interesse Eu aprendi muito Sobre nós brasileiros E eu passei a gostar Ainda mais da gente Além disso Eu passei a admitir Mais traços tóxicos Que a gente tem Da nossa cultura Em relação ao trabalho Então sempre Me foi ensinado Não vai, trabalha Vai lá Não sei o que Que você vai conseguir Mas a gente aprende A deixar Dar tudo de si no trabalho E aí não sobra nada Para a família Não sobra nada Para os amigos E aí você Às vezes cresce no trabalho E você é uma boa pessoa Mas ali em casa As pessoas não te conhecem Seus amigos Não ouvem mais de você E isso Com eles Eu aprendi a olhar diferente Então Gente que sai sol Eles colocam lá no Slack Ah, saiu sol Eu vou andar 10 minutos Eu já volto E depois de 10 minutos O cara coloca Tô de volta Então é isso, gente É 10 minutos Que às vezes vai melhorar Essa produtividade Você vai olhar um pouco de sol Imagina quem tá ali Lá no norte No hemisfério norte Sei lá, na Finlândia Nunca vê sol Ele vai tirar 10 minutos E tá tudo bem Então Essas coisas do brasileiro Às vezes a gente tem dificuldade De falar Sobre o que tá errado A gente fica dando volta Quando você não quer ir em um lugar Você não fala não Você fala Vamos marcar E fala não É não, é não Gente, entendeu É tão difícil isso Para a nossa cultura, né É difícil para a gente Também receber feedback Eu lembro quando O meu gerente falou Olha, você precisa melhorar nisso Aí na minha cabeça Eu fiz assim Na minha cabeça Não preciso, não Então eu tive que pensar De gerir isso E para mim Eu fiquei chocada Falei, nossa Como é que ele fala Um negócio desse para mim Que absurdo Mas gente Sem empresa A gente tá tentando melhorar Ou ouve a cata Eles não falam Do jeitinho mais suave Assim Tá certo Poderia melhorar Poderia Mas eles falam Então é legal A gente também Achar esse meio termo Que bom que É um ambiente Que a gente pode ouvir as coisas E a gente tem coisas boas Não só o filtro de barro Virar lata caramelo E a coxinha A gente tem muita coisa boa Do brasileiro A gente é criativo Para caramba A gente sabe Encontrar solução A gente Sabe quando é hora De seguir o protocolo E quando é hora De abandonar o protocolo E eles morrem Abraçados com o protocolo Então às vezes É só dar a volta Mas não Tá escrito no handbook Amigo Tá tudo pegando fogo Esquece o handbook Vamos resolver isso Não, mas o handbook Então calma, né galera Então isso A gente sabe fazer isso E que bom que a gente sabe E a gente sabe Rir da desgraça Mas a gente sabe Consertar ela também Então que bom Que a gente faz isso Às vezes fazendo piada E eles Estrangeiros Então eu aprendi A olhar pra eles Como pessoas Que ouviram Músicas diferentes De mim Se vestiram Diferente de mim Comem diferente E logo Vão fazer as coisas De maneiras diferentes Vão abordar diferente Vão falar diferente Então quando eu recebo Um feedback Meio Um slapback Então o cara já dá O feedback Meio dando tapa Aprender a olhar isso Olhar as coisas Com Pensar melhor primeiro Antes de ficar Melindrado Porque acho que No fundo O que eu entendi É que todo mundo É humano E aí está todo mundo Ali na proposta De criar De melhorar Acho que ninguém Aceita o emprego Pensando Nossa Eu vou derrubar Essa empresa Nossa Hoje eu vou acordar Vou dar o meu pior Todo mundo acorda Você tenta acertar Todo mundo acorda E fala Não Vamos lá Vamos pra frente Vamos fazer Hoje não está um bom dia Hoje é um bom dia Mas no fundo A gente tenta fazer A mesma coisa Só que de modos Diferentes E de ângulos Diferentes E isso Me fez ser Uma pessoa mais humilde Me fez ser Uma pessoa mais aberta Uma pessoa mais tolerante A olhar assim Primeiro vamos resolver Depois a gente conversa Me fez uma pessoa Que não tem tanto medo De dar a volta E chegar no ponto Me fez ser uma pessoa Que é introvertida Mas sobe aqui E consegue falar Então É uma experiência Muito boa Então se você Está pensando Para de pensar Começa já a planejar O que você vai fazer Aplica Se está faltando alguma coisa Vai atrás Porque aí quando você Conseguir E vai conseguir Aí você pode vir aqui Também e colocar As suas impressões Tá bom gente Então é isso que eu queria dizer Muito obrigada A professora é uma pessoa Muito direta ao ponto Ainda tem 17 minutos Então Perguntas? Eu uma observação Eu queria fazer Você falou Um negócio de taxas De pagamento De salário Que varia muito Não sei se tem muita gente Que não sabe Eu vejo Na comunidade O Slack É uma comunidade De pessoal Que trabalha remoto Se no Brasil A gente tem isenção De impostos Não sei se você sabe disso Se você trabalha Para uma empresa Para fora do Brasil Você não precisa pagar ISS e CMS E isso dá um dos impostos Bem significativo Então a lei federal Que existe Você tem que trabalhar Com uma empresa E esse produto Da empresa Para trabalhar Não tem nada a ver Com o Brasil Fica lá É uma discussão Que existe Tem que falar Com contador É no meu caso Ter contador ajudou muito Eu uso uma plataforma Eu não vou ficar fazendo propaganda Depois quem quiser Detalhes Vem conversa comigo Eu abro mais Mas não vou ficar fazendo Propaganda de graça Mas enfim Eu uso um serviço E para mim ajudou muito também A entender toda essa parte Então hoje eu sei Porque eu declaro Que em todo o meu serviço Vai ser usado fora do Brasil Eu declaro isso É Então eu declaro isso Bem Fica Bem característico Então essa questão de imposto A gente ainda paga imposto Mas meu imposto É para a prefeitura No caso é de Curitiba E aí é imposto mais baixo Já conversando com colegas De outros lugares O imposto é mais alto Então vai depender Da cidade que você está também Mais alguma pergunta? Ah, claro A Rumamage é uma agência Que trabalha com WordPress Enterprise Então é corporativo Muito focado Conteúdo Então as pessoas Querem fazer sites Tem desde site de apostas Pois é Tem as bet Né Alisson Então tem Universidades A gente tem Esse meio da educação Tem sido bem forte Também na Na companhia Até Empresas de De Videogames De entretenimento Parques WordPress Tudo WordPress E aí Uma coisa que a gente tem usado Ultimamente Que é bem legal É o full site editing Também Tem crescido Então Isso é legal Que a gente sempre Trata das novas tecnologias E é uma das possibilidades Que você tem Quando você está Nesse tipo de trabalho Eu não peguei o que você falou Você trabalha com quem? Você é desenvolvedora? Eu sou desenvolvedora lá Isso Mais alguém? Quanto um pouco da sua experiência Como foi do processo seletivo Talvez Se ela Aplicou para ir Ou fez outra No caso Só foi a Homemade Que eu apliquei E foi um processo Muito tranquilo Depois eu fiz até outros E aí Eu escolhi Depois também Não segui com eles Mas Porque já tive também Logo a resposta da Homemade E às vezes foi um momento Também que as coisas Foram se ajeitando Lá dentro E eu E eu decidi Purificar Mas o da Homemade Foi uma conversa Primeiro que eu tive Primeiro por e-mail Trocar e-mails Eu expliquei bastante coisa Depois eu conversei Com o CTO E com um dos desenvolvedores E eles viram meu trabalho Apresentei Na época eu estava trabalhando Com bastante coisa Com Elementor A gente desenvolveu Bastante coisa personalizada Para Elementor E chamou bastante atenção deles Porque eles estavam Com o cliente Precisando disso Não usaram Mudaram Como todo projeto Mudaram tudo Mas foi isso Então Demorou sim Foi um processo até rápido Questão de um mês Ali eu já tive a resposta E Sei que eles também Já participei De outros processos lá Que eu Participei da entrevista E a resposta Geralmente é nesse tempo Assim É um tempo mais curto E eles dão E eles dão feedback Positivo e negativo Também Não Eles não fazem teste de código Tem um período De um probation Lá Que é três meses Normal padrão E nesse tempo E nesse tempo Eles decidem Se você fica ou não Qual é a tua Tua rotina de horário Você faz o seu horário Tem um horário a cumprir Boa Olha Tem que fazer essa quantidade De horas Por contrato É sete horas Que a gente faz Eu faço um horário Bem maluco É Eu começo Às cinco e meia da manhã Vou até às oito e meia Aí um ser pequenininho Acorda Aí eu entro no modo mãe Aí Levo pra escola E volto Então aí Eu trabalho Três horas de manhã Quatro horas À tarde E morro à noite Mas dá tempo De fazer academia Dá tempo De fazer coisas Dá tempo De se cuidar Então Foi uma decisão boa Mas é cansativo No fim do dia Cobra Legal Então Uma coisa que Falei rápido ali E é até bom Que você perguntou É contatos É você estar Na comunidade Em meetups É legal Você está Na comunidade De Slack O pessoal posta vagas E você fica sabendo Então por estar envolvida No WordPress Assim Às vezes eu ia baixar Alguma coisa Eu via lá Homemade Você viu o repositório Lá Era da Homemade Muita coisa da Homemade E eu vi que eles postaram No LinkedIn E um amigo Estava trabalhando também Então um colega Na época Nem era nem amigo Era colega E aí acabei perguntando Hoje nós somos Bastante amigos Mas foi por isso Assim Então De acompanhar Seguindo o LinkedIn Então se a gente Vai descobrindo Quem são essas empresas Você vai passando A seguir elas Mais de perto E eu acho que Uma coisa muito boa É estar no canal Do Slack Do WordPress Brasil E do WordPress mesmo Para quem é mulher Também Tem um que chama Remote Woman E aí se vocês Se vocês quiserem Depois eu passo Entra em contato comigo Que trabalho remoto Elas colocam lá Então E às vezes são vagas Específicas para o público Feminino E é bem legal E tem mentoria Lá dentro também Então é mulheres Ajudando mulheres E qual é o percentual Já que você falou Em mulher Eu falei Na minha palestra Falei muito Da importância Da minha presença Dos mulheres Tanto no Metapes Quanto no LinkedIn Qual o percentual De mulheres Que trabalham lá E assim Se você vê Realmente Que é possibilidade Para outras Hoje Hoje Realmente Como muitas empresas Passou por um layoff Antes era 48% E hoje é 28% A gente sabe Porque tem uma ferramenta Que mostra Todos esses dados Quando a gente entra lá Então hoje Apenas 28% São mulheres E a gente tem 6% não declarado Então Que pode ali Ou estar Prefiro ou não Não declarar Mas Eu vejo assim Um ambiente muito aberto Muito aberto E mulheres Acho isso muito legal Mulheres na posição De liderança Tem muito Lá dentro Tem Legal E aí o momento Traga Estão contratando Porque sou contratante Tá E está precisando Mas no momento Estão contratando Como freelancer Mas às vezes é legal Você começa Às vezes como freelancer E aí Abre portas E Umas das pessoas Que falaram Precisamos contratar Mais brasileiros Então Gostaram Existe E vamos ser sinceros A gente abre Mão de obra mais barata Então É duro Pensar nisso Né Mas Eu vejo feedback Sente que a gente É muito bom A gente resolve O problema A gente se desenrola E tem um fator Também Pelo menos Nos Estados Unidos Do fuso horário Exatamente A gente está ali na linha Então é uma oportunidade Muito boa Para a gente Eu ganhei o microfone Como é que você falou Você falou Se a compensação Da remuneração Como é que é isso Em países diferentes Eles se remuneram Diferentemente Dependendo do país Que a pessoa está baseada Eles se remuneram Inclusive Se você quiser mudar E aí A gente teve um colega Que se mudou Você tem que conversar Com eles E eles vão falar Se existe essa possibilidade Ou não Quer dizer Não vão te impedir De mudar Obviamente Mas se existe Essa possibilidade De você mudar A faixa salarial Mas sim Eles fazem Tem essa prática Tem 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 mesmo Mais alguém Essa questão Do profissional brasileiro Ser bom ou não Eu trabalho na UERJ E assim O que eu vejo muito lá São pessoas Engenheiras Formando engenharia Ótimos E lá Um engenheiro Computacional do CERN Eu conversei com ele Assim Rapaz Não tem um valor Que merece Vive sendo convidado Lá pra fora Pra ter Com os Estados Unidos Europa E tudo E ele insistindo Ficar aqui Porque Cuida da mãe E etc Ele falou Cara Eu não posso ir agora Mas assim Eu queria ter a oportunidade De poder mostrar Meu potencial Aquele Lá dentro De uma universidade Não tem Infelizmente Um investimento Necessário Sim Isso acontece muito E acredito que Todo mundo Tem alguma experiência E diga-se de passagem Tem alguns anos atrás Eu tava querendo Comprar um filtro Pra minha casa Fiz uma pesquisa Para o melhor filtro E por incrível Que pareça A melhor forma De filtragem do mundo É o filtro de lava Olha só Olha só que coisa interessante Ninguém dá valor Pisa no filtro Europa E fica já O trocadilho Mas isso que você falou Também Da compensação Eu tava lendo Uma matéria Muito interessante Também Que atravessa Os brasileiros E os latinos Que tem uma coisa Chamada Brown Tax Então é O imposto marrom Como a gente Referido No tom de pele Que mesmo a gente Ganhando salários maiores A gente tá trazendo Muita gente com a gente Então você Lá eles O pai e a mãe deles Já tem casa Lá eles já se viram Eles tem um pé de meia A gente não Então Você começa a ascender Mas você quer comprar Casa pra tua mãe Pro teu pai Você quer pagar O imposto Você quer pagar Seguro Então é esse tipo De coisa Que vai pesando também Então esse calma Também é nisso Então muitas vezes A gente tem que entender Como você tá situado Tem pessoas que não estão Nesse panorama Mas a maioria de nós está Então você também Ter calma E olhar essas coisas Você não é obrigado Obviamente Mas a nossa Culturalmente E também É nosso isso também A gente querer ajudar a família E tentar Todo mundo subir junto Pessoal Mais uma pergunta Uma última Pode ir Assim Eu queria só saber Com você Como é que foi essa decisão De sair do CLT Pra ir pra para fora Com o PJ Assim Eu já trabalho Trabalho entre o PJ E o PJ Mas Foi uma decisão muito difícil Ainda mais Vá com o filho E Acho que você também Com o filho É a mesma decisão Você vai perder Tanto saúde Você vai perder Como que foi isso Para mim Tem duas coisas Que pesaram Um aumento salarial Ser significativo Então essas coisas Não Elas seriam Cobertas E também Estava numa posição Com uma posição Confortável Que meu marido Estava trabalhando Numa empresa CLT Então tanto é Que ele esperou Eu também Ficar estável Para ele E tentar trocar De trabalho Também Então quando você Está em casal Nessa situação Às vezes fica mais Cômodo E tive esse privilégio No caso Muito obrigado Obrigada 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 Então você poderia compartilhar Um pouco o que você apresentou Lá na palestra Então a minha palestra Foi contando sobre a minha experiência Trabalhando numa empresa Internacional Internacional Como a Humamade Então a Humamade É uma agência Que trabalha com clientes Grande porte Então sites Em larga escala Tanto de usuários Como de conteúdo E a minha experiência No dia a dia Sendo uma brasileira Trabalhando num lugar Falando inglês Com gente do mundo todo E como O que eu aprendi disso Quais foram os meus desafios Quais foram os meus aprendizados O que eu pude levar do Brasil E o que eu pude trazer Um pouquinho também De todos esses países De todos os lugares de fora E o que nós podemos O que você pode destacar De tudo isso Por exemplo As dificuldades E essa questão também Do que você levou Da cultura do Brasil Na minha palestra Eu falei muito Que o saldo é positivo Trabalhar fora Pra mim tem sido Algo muito positivo As dificuldades Que permeiam É cansaço mental Então você está sempre Traduzindo na sua cabeça Não só a língua Mas como culturalmente Porque cada língua E cada cultura Se expressa de uma maneira Trata as coisas de um jeito Trata das dificuldades E dos desafios Aborda de diferentes questões E as soluções também São abordadas diferentes Então isso às vezes cansa Você tem que estar Sempre traduzindo isso E como que a gente Vai fazer isso funcionar Tanta gente junta Fazer e diferente Fazer a coisa funcionar Então coisas também Como o isolamento Que às vezes Acontecem coisas marcantes No Brasil E não tem tanta repercussão Lá fora E aí você quer Compartilhar isso E o contrário também Coisas muito significativas Para eles E para você Não significar tanto Então essa troca Às vezes acaba ficando Um pouco Menos Menos significativa Por conta dessas coisas Mas também tem O lado bom Os lados positivos Então é muito enriquecedor Aprender sobre outras pessoas Você vive coisas que Você não viveria No contexto brasileiro Uma coisa que eu mencionei Na minha palestra É que eu tenho Uma colega de trabalho Que sobreviveu a um tsunami E o que é Uma dificuldade do trabalho Para alguém Que sobreviveu a um tsunami Então você vai aprendendo Você cria as suas estratégias Você vai criando Novas perspectivas E isso tem me feito Crescer muito E levar Essa praticidade do brasileiro Esse bom humor Que a gente tem E força para resolver Os problemas Essa garra E esse jeito Que é nosso Esse ânimo Essa leveza Que a gente trata a vida Música 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 Música